Música E por isso se agarrava a mim também E eu me agarrava a ela Eu não tinha mais ninguém Mas e por isso é que eu sou Consegui me ajudar A ela como ela me ajudou Eu não quis me separar E ela também estava perdida E por isso se agarrava a mim também E eu me agarrava a ela Eu não tinha mais ninguém E eu disse que era cedo, 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 cedo E eu disse que era cedo, 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 cedo E eu disse que era cedo, cedo E ela me cessou Porque eu não comecei E eu me agarrava a ela Eu aprendi também, eu sei Ah, não, você tem medo Aí eu disse que tem medo é você Falamos o que não devia Eu senti como ninguém E aí E aí E aí Obrigado.